Fala, pesadadinha muito maravilhosa! Estamos aqui novamente com um novo jogo muito antigo. Olha só que loucura isso que eu acabei de falar. Chamado Rise of Rome. Que é um jogo, rapaziada, da Crytek. A mesma galerinha que fizeram o Crysis. Que é um dos jogos mais bonitos de todas as histórias da humanidade dos jogos. E esse jogo é exclusivo da Xbox One. Ele foi lançado em 2013. Como meio que um chamariz ali pra você comprar o Xbox. Porque tem gráficos lindos. E tem. Realmente, rapaziada. Quando eu olho pros gráficos desse jogo e vejo o que a Ubisoft faz com Assassin's Creed. Com Watch Dogs. E qualquer outro jogo que elas cagam nas expressões faciais. Eu fico até meio puto. Olha que foda isso aqui, velho. Tudo bem que isso aqui é uma cinemática. Mas a hora que você vê o jogo rodando mesmo. É extremamente lindo. As expressões faciais. A questão da física do game mesmo é... Cara. Fantástico. E nós controlamos esse cara aqui. Foda pra caralho. Cara insano. E rapaziada. Os caras criticaram muito esse jogo. Porque pro pessoal. Ele é só... Um jogo de historinha. Tipo, os caras do Xbox odeiam essas coisas. Porque é o que The Last of Us é. É o que Uncharted é. E os caras falam que é repetitivo e tal. Eu vou conferir. Eu não zerei começando ele agora. Mas assim. Tô achando lindo. Eu acho que os caras da Microsoft não gostam muito de jogo assim. Se focar na história. Um deles é multiplayer mesmo o negócio. Aqui. Y para empurrar o inimigo. Cara físico. O cara fica meio atordoado. X para atacar com a espada. Ó. Já tomei uma ali, ó. Escolha a vantagem regeneração de vida. Agora apertando o direcional para baixo. As vantagens determinam. Então cada vez que eu executar um cara eu recupero vida. Para executar o inimigo com pouco. Aperto Y para continuar. Regenerei vida depois da execução. Executou o inimigo e regenerou vida. Cara, você vê assim. A questão dos NPCs lutando. É, bem mais ou menos. Mas eu no geral tô... Cara, ó. Graficamente o jogo é impecável. Para 2013. E ele tá rodando aqui no meu monitor. A4K por upscaling, rapaziada. Tá... Tá... Não tá nativo. Mas o negócio tá bonito, velho. Ó, eu vou vindo aqui. Já vamos matar esse bárbaro. A gente pode ver a questão das imitações. Porque... Cara... Ó, ó, ó. Os NPCs inimigos. É extremamente reciclado. É um igual o outro. Tem três inimigos diferentes no máximo ali. Mas é tipo Ctrl-C, Ctrl-V e gigante. Cara, ó a ambientação do Império Romano. Que negócio foda. Ó aquele palácio, velho. Matar os caras de novo. Ó, tomamos aqui, ó. Ai, eu não tô... Eu não tô me familiarizando muito com o bagulho da esquiva. Já tomei outra nas costas ali, insana. Morra, rapaz. Pô, aperta LB para comando de voz. Dar ordem aos soldados. Ó, então eu posso ainda controlar tropas. LB... Desparar e descarga. Ah, daí os caras dão um flechaço nos meus inimigos. Insano, velho. Insano o negócio. Aí tá chegando muitos e muitos e muitos inimigos. Os caras vindo loucamente. Ficou ação das defesas, soldado? Sim, senhor. A maior parte da décima-lheita é eficiente. Temos três unidades auxiliares a ação dispor. Balistas, arqueiros e um ninho de catapulta. Proteja os portões do palácio. Organize a formação defensiva. Ó, formar linha. Ordenar homens preenchem o espaço e protejam o flanco direito. E agora eu tô aqui nesse bagulho muito louco. É uma metrelhadora das antigas. Da hora, velho. Tipo um jogador de lanças. Ó, ele tá mostrando o ícone que eu tenho que acertar lá. Controle não tá muito preciso não, rapaziada. Não tá nada preciso, mas... Acho que é tudo questão de pegar o... Não dá tiro nos bagulho aqui. Taca fogo nos meninos, rapaziada. Boa, boa, Valter. Cara, e ó a questão do fogo, velho. Tá, tá insano. É um dos fogos mais bonitos que eu vi nos games, velho. Ah, agora acho que eu peguei meio que o jeito aqui. Matar os caras mais perto ali. E tem a questão da vida do meu exército ali no canto da terra também. Defesa do palácio. Tá chegando mais cara, tá chegando mais cara. Vamos aqui disparar mais umas flechas. Boa, meus arqueiros. Cara, eu achei da hora. Disparar, descarga. Mais flechas. Muito bom, muito bom. Ali, agora o ícone tá naqueles barrilzão lá de cima. Cara, mas... Boa, consegui, mas eu... Pra mexer o negócio é meio impreciso no controle aqui. Mais flechas, arqueiros. Boa, detonamos com os caras lá. Mais flechas nos caras. Cara aqui. Tamo detonando. Tamo amassando os caras. É muito da hora ficar dando tiro nos caras aqui. Catapulta, catapulta. Agora é catapulta, rapaziada. E veio, e veio. Nossa senhora. Cara, muito insano a questão. É bem cinematográfico o negócio mesmo aqui. Nossa, tomamos uma aqui na cabeça. Será que conseguimos? Acho que conseguimos. Agora eu acho que a gente vai tentar matar aqueles alguns que conseguiram entrar no castelo. Agora você tem heroísmo suficiente para comprar a sua primeira melhoria. Ok, depois nós vemos. E esse cara é um imperadorzão. Parece que é o Nero, que é aquele cara que pôs fogo em Roma. E eu, parece que sou meio responsável pela segurança do imperador, velho. Escolta o Nero para a câmera. Esse cara aqui é tipo um... Considerado um dos piores imperadores já. Cara, olha os efeitos de iluminação do negócio e cenário. Velho, tá insano. Para 2013 eu acho que... Provavelmente foi o jogo mais bonito feito no ano. Por mais que tenha GTA V, tudo. Esse jogo aqui... Questão de imersão do cenário do bagulho aqui. Agora aprendemos a desviar. Ai, já tomamos uma ali. Desviamos. Chega mais. Agora... Ai. Lembre-se, você pode repelir os ataques com A. Agora aprendemos a defender também, velho. Cara, olha que legal. É tipo, você sincronizar bem os bagulhos. Defende, ataca, ataca. O cara atacou, defendeu, ataca. Muito bem. Ah, mas os caras esquivam também. Cara, que da hora. E tem uns caras que esquivam violentamente, velho. Rapaziada, um negócio que eu tenho curiosidade de pesquisar. Quem eram os bárbaros pra aquela época? Eram povos de, tipo, de que região, assim? Porque você pega o Império Romano no auge dos caras, os caras eram tipo os Estados Unidos do mundo, cara. Os caras eram, tipo, a China tá se tornando agora. Eram uns batata. E eu queria saber qual Império que... Eles denominavam bárbaros. Mas eu acho que os caras deviam ter algum outro nome. Que foi capaz, assim, de rivalizar com os caras, assim, e trazer problema mesmo pros caras. Só que eu acho que o Império Romano, rapaziada, caiu mais por incompetência dos governantes, cara. Começou, vinha uns imperador muito bunda. Uns caras meio burrão. E aí, fodeu. Ó, vamos aqui. Pelo jeito ali é, ó, mata o comandante bárbaro. Ó, o cara tem uma tocha, velho. Nossa, ele tacou fogo nos bagulhos. Matou nossos amigos. Ó, ele já pulou no meio do fogo. Chega mais, comandante bárbaro. Ó, B para evitar ataque forte. Inimigos prestes a realizar um ataque forte. Quer dizer, é um ataque que não dá pra você... Não dá pra você... Trapar, usar com o escudo. Não sei se não expressei certo. A única maneira é de enviar. Toma, toma que toma. Nossa, nós é muito ninja aqui na velocidade. Decepção, cara. Tô amassando você. Ó, só no chutão ali, ó. Só no chute. Espada. Dá uma desviada louca aqui, velho. Tô apertando o botãozão à torta à direita. Você não tá aí esboçando reação, meu parceiro. De tanto que eu tô amassando você. Matamos o cara, matamos o cara, velho. Aqui, depressa. Agora vamos entrar na câmera. Aí o Imperador. Vamos. Isso. Isso. Depressa. Cara, os detalhes da armadura. E a textura das roupas do negócio. Do próprio ambiente. É insano, né? Eu juro. O fogo do jogo. O fogo do jogo eu acho maravilhoso. Dama, desmito. Só homens matam homens, Imperador. Os deuses podem nos guiar. Não interferem nos assuntos dos mortais. Olha. E que grande oráculo lhe disse isso, general? Meu pai. Meu pai. Brabo demais essa fala do cara. Estamos seguros aqui. Acredito que estamos seguros. Olha os braços do cara. O cara é bombado demais. Bem. Pelo menos eu que peço aos deuses. Que adianta você ficar escondido aqui e teu soldado tá morrendo lá fora? O mais seguro possível. Seguros. Sim, graças aos deuses. Mas você? Que família? Como se chama soldado? Mário. Mas meu nome não é importante. Já a minha história é... Mário. Mas meu nome não é importante. Deus estraça o nosso destino. Ó, que da hora. Vamos ouvir. Mas que nós escolhemos os caminhos. Seu destino foi ser Imperador. O meu soldado. O senso de honra do meu pai o levou a servir o povo. Que da hora, velho. Mas o que nos leva a tomar nosso caminho? O que nos fez os homens que somos hoje? Cara, que jogo foda. Minha história começa uns 10 anos atrás. Agora ele vai contar a história dele pro Imperador. Achei da hora demais. A dublagem do cara é muito foda. Cara, olha as expressões faciais do bagulho, velho. Dez anos atrás. Bem-vindo ao lar. Sabe em que posto vai ficar? Alexandria. Ah, Alexandria. É um lugar tranquilo. Sua mãe ficará feliz. Não entrei pro exército pra tomar sol, pai. Quero lutar pelo Império como você. Tudo a seu tempo, meu filho. Tudo a seu tempo. Lembre-se. Nem todos os seus inimigos estarão no campo de batalha. Pai. Agora parece que tá chegando a mãe dele. Olha os gráficos do cabelo, velho. Os detalhezinhos de cada fiozinho no negócio ali. Tão bonito. Mãe, por favor. Sua irmã está ansiosa para vê-lo. Ele a verá em breve, meu amor. Agora, preciso falar com ele a sós. Certo. Agora vão encontrar sua irmã. Isso aí, rapaziada. Eu acho que eu vou finalizando o vídeo por aqui. Logo, logo vou trazer mais videozinhos desse gamezinho que eu tô achando fantástico. Beleza, meus parceiros? Falou! Falou!